Música E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, troco pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é monstro, por quê? Vou estar trazendo pra vocês como anular o Spark inimigo Aquela porra daquela terra deitada que vem igual capiroto Explodindo tudo que tá na sua frente, galera Tem muita gente com dificuldade de destruir o inimigo com essa carta Então hoje eu vou estar trazendo pra você Que o camarada aqui no meu clã tem uma estratégia que é bem simples E muito eficaz pra poder destruir com maior tranquilidade Você não precisa se preocupar Então vamos pra batalha pra vocês terem uma ideia como funciona Vão ser dois replays Então galera, estamos aqui na arena Então vamos ver essa parada aí Level 8 contra level 7 Vocês vão ter ideia aí, que o Brando jogou o corredor lá E o inimigo tá tentando se defender com os guardas E o Brando veio com os goblins e o gelo por trás Olha o quanto tá tirando a vida lá E ele jogou aquela valquíria Entendeu? Agora destruiu o corredor Pronto Aí o inimigo tá vindo com valquíria Guardas e jogou a horda de servos Repara que o Brando ali, jogou as flechas E mesmo assim o inimigo conseguiu chegar na torre dele ali E tirou bastante vida da torre dele Deixou com 1,5, né 1.522 de vida E ele brotou, né Os bárbaros e o camarada lá em cima jogou a bola de fogo Tirou bastante vida, né Os bárbaros não vão conseguir chegar na torre dele Boa defesa Ótima jogada ali Foi top Aí vamos dar uma olhada aí, ó Olha os decks aí A galera tá começando a utilizar, né Aí já tá começando a aparecer as cartas aí E o inimigo lá em cima Brotou aquele gigante nível 5 lá Que ele é muito forte, né, cara Aguenta muita porrada Ajuda bastante E aqui embaixo Repara a estratégia que é a seguinte Ele jogou o corredor E jogou os Goblin Lanceiro Olha o Spark lá Que que fez com o corredor, malandro Explodiu Foi porquinho pra tudo quanto é lado Aí ele tá defendendo ali com a torre Bomber, né Olha isso O camarada tá vindo forte A estratégia é essa Olha onde ele jogou os servos, galera Jogou em cima do Spark Pronto Já destruiu o Spark Mesmo ele dando aquela porrada na torre lá Mas ele já destruiu o Spark inimigo E ainda o servo conseguiu chegar a tempo lá Entendeu, galera? Tem que se ligar Que o camarada Já tinha soltado a bola de fogo antes Por isso que aqueles servos ali Serviu pra destruir o Spark, tá? Essa é a primeira estratégia aí Pra você destruir o Spark inimigo Aí já brotou o corredor dele lá E junto com os Com os Bárbaros Pronto Destruiu a torre, né Nem dou tempo pra Valkyria bater ali Que foi porrada pra tudo quanto é lado Aí dobrou o Elixir Já veio pela esquerda aqui, ó Com o Príncipe da Trevas E com os Goblin Lanceiro O inimigo tá defendendo lá com os servos Pronto Já era Jogou as flechas, né Já destruiu E aqui no canto aqui, ó Ele jogou na torre lá Empatou, né É... Ficou um a um, né Que jogou aquela bola de fogo Pronto Gigante aqui, ó Já era Já foi de ralo Aí ele vem lá com os Bárbaros dele em nível 8, né E tá invadindo Aí ele veio com a horda de servos por cima E congelou o Spark inimigo Muito estratégica Entendeu? Tem que se ligar nesses detalhes, cara Aí o inimigo tentou defender lá com os servos Mas já foi de ralo todos os servos E o Spark explodiu Todos os Bárbaros, cara Aquele da Daniária Mas é uma porrada impressionante isso, cara Olha isso agora Olha o que ele vai fazer, ó Jogou o Príncipe da Treva E o que ele vai fazer ali, ó Jogou os Bárbaros em cima do Spark E junto Em cima do Mago Destruindo o Spark rapidamente Ele produtou o segundo Spark Olha isso, ó Já era Foi de ralo O Spark ainda conseguiu dar uma porrada ali Foi de ralo Galera Não tem errada Não tem errada O cara brotou com o Spark Pode ficar tranquilo, olha lá 2x0 Tá de parabéns, Brandon Brotou Spark Usa Bárbaro Ou usa Horda de Servos É certeza de sucesso Vamos pro próximo, galera Chegamos na arena aí Level 8 versus level 8 Agora A cobra vai fumar Tô zoando, galera Vamos ver a estratégia aí do Brandon Não muda muita coisa Entendeu? A estratégia é praticamente a mesma Se vocês tiverem essa ideia aqui Pode copiar Ele já veio aqui atrás Com o Príncipe da Treva Vem igual um foguete Olha lá Correndo igual o Isaião Bolt Lá pela direita Ele já vai com os Bárbaros E com o Corredor O inimigo brotou Do lado de lá Os Bárbaros E aqui do lado direito Os Servos Mesmo assim ele já destruiu lá Olha isso Olha o quanto tirou de vida Da torre inimiga Muita coisa Aí eu reparo Que aqui na defesa Os Bárbaros estão chegando Eles jogam Os Goblin Lanceira Atrás da torre Galera Essa é a estratégia Não joga em cima Dos Bárbaros não Porque os Bárbaros Detona eles Então vamos lá Agora eles estão esperando Eles te encher E ele já brotou O Príncipe da Treva Olha isso Correu na torre do inimigo Já era Porra Top Olha que porrada Que já deu lá Vai fazer 1x0 Top demais E o camarada Tá vindo lá Do lado esquerdo Com P.E.K.K.A. E por trás da P.E.K.A. A porra Do Scarpe Scarpe Não porra Spark Ele congelou ali Quando a torre bomba Começou a bater Ele congelou Olha o dano Que a torre bomba Vai dar Aí o cara Brotou aquela Horda de Servo Olha lá Olha isso Ele jogou a flecha Pronto Já destruiu tudo Só ficou a P.E.K.A. E ficou a Aquela Mosquiteira lá Deu um dano muito grande Na torre dele ali Não conseguiu defender Que o combo do inimigo Veio muito forte Mas vamos que vamos Vamos lá Aí agora ele brotou Os Bárbaros Junto com os Goblin no Seiro E o inimigo Tá defendendo com os Bárbaros Pronto Aí vai ficar naquele Porradeiro ali Que O cara jogou a flecha errada Olha isso Cara Que vacilo Cara Porra Deve ter ficado muito puto Mas vamos que vamos Jogou uma carta fora Dobrou o Elixir Ele já brotou Corredor com o Seiro Esse Kombi aí Todo mundo utiliza Top demais Congelou a Mosquiteira Congelou as duas torres Olha isso galera A velocidade Que vai levar as cartas Ele errou também A flecha ali Era pra ter jogado Lá atrás Nos Goblin no Seiro Ele errou Aí o cara Brotou a P.E.K.A. Porra A P.E.K.A. é nível 3 Cara Muito forte essa P.E.K.A. Muito apelona E aqui Agora veio Veio ele Veio o Tanque Veio o Spark Olha lá onde Ele jogou Os Bárbaros Ele deu mole Jogou os Bárbaros Na frente do Tanque Não é Ele errou a mão ali Ele foi tentar jogar Entre o Entre o Tanque ali Mas não deu Aí ele foi com o Servo Destruir o Spark Agora olha lá isso Tá ali na meiuca Faltando 10 segundos Vamos que vamos Ele botou o corredor dele lá E agora já era Vai correr para o braço Uma martelada Bingo Ainda congelou Top Brandon Muito foda Sua estratégia Então galera Tá aí Não precisa se preocupar Com o Spark Tá aí a solução É Bárbaros Ou Servos Galera Os Servos É mais eficiente Do que os Bárbaros Mas tem que tomar cuidado Com as flechas do inimigo Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha com seus amigos Se não for inscrito no canal Se inscreva Tamo junto Um abração Fui